Olá, estou de volta com o Notícia Toda Hora. No próximo sábado, dia 14, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora realiza o dia D contra a DENC. O objetivo é promover a sensibilização e mobilização social para o combate à doença no município. O evento será realizado das 9 da manhã às 2 horas da tarde, no Largo do Riachuelo, no centro da cidade. No local, a população será orientada a vistoriar sua residência, vai receber informações sobre a situação da DENC no município, assistir a apresentação de teatro e ainda vai poder participar do jogo humano da DENC. Mais notícias da região você confere no nosso site, alterosa.com.br barra Zona da Mata. Tem também o nosso Facebook. Participe aqui com a gente por meio do nosso WhatsApp, 9934-3420. Eu volto já. Tchau, tchau.